A terça de oração é segunda-feira? Meu Deus! Você tá gravando já? Olá, igreja! Meu nome é Maria Clara e eu sou da Sela Colheita. Estou aqui pra falar pra vocês que nesse mês de outubro estamos aqui pra comemorar o mês das crianças. E no dia 26 de outubro nós estaremos aqui no Colheita Kids fazendo uma grande festa. Então, crianças, não fiquem de fora e pais, tragam seus filhos que vai ser muito legal. Olá, irmãos! Meu nome é Fabrício. Sou missionária aqui da igreja. Estou passando aqui pra lembrar vocês que no próximo final de semana nós temos um encontro marcado na nossa conferência missionária, sexta, sábado e domingo, com o tema Sendo e Fazendo Discípulos. Estará conosco Gili Ferraz, missionário há mais de 20 anos da Jocum e o missionário da nossa igreja, Paulo Gomes. Vai ser um tempo muito especial, muito abençoado, onde Deus vai nos equipar pra nós continuarmos sendo e fazendo discípulos, não apenas aqui, mas aonde o Senhor nos levar. Esperamos vocês, contamos com a sua presença. Não fique de fora! Fala, galera! Aqui é o Pastor Tiago, da Célula Atos 29. E eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Eu preciso aprender como ter e fazer uma célula excelente. É isso mesmo. Eu quero dizer que, na verdade, todos nós precisamos reaprender sobre como fazer células excelentes, como encher nossas células de alegria e da presença de Deus, do Espírito Santo, formas da gente trabalhar visitantes e ministrações de lições e alcançar o coração das pessoas. Então, eu quero convidar você pra trabalharmos o curso chamado Células Excelentes. Ele vai acontecer nos dias 21 e 22 de outubro. Dia 21, sexta-feira. A gente começa às 19h30 e no dia 22 a gente passa o dia inteiro juntos. Sábado, dia todo. A partir de 8 horas, a gente toma um café da manhã juntos, reserva um valor pra gente almoçar em algum restaurante da região e passamos a tarde e a noite juntos. Café da manhã, café da tarde por nossa conta, um tempo juntos, pra gente aprender como podemos ter células excelentes. Vem, não perde não. Fala, igreja. Tudo bem? Eu sou o Caio, líder da célula OM 10.2. Venho em nome dos jovens falar para os jovens. No dia 28 de outubro desse mês, a última sexta-feira, nós teremos o nosso culto jovem. Será um tempo muito especial. Contamos com todos vocês por aqui. E relembrando que o nosso dia de oração saiu de terça pra segunda-feira. São todos muito bem-vindos. Obrigado. Olá, igreja. Meu nome é Tony Val. Eu faço parte da célula mais linda da IEV, a Ebenezer. E eu venho convidar a igreja a participar da tarde da bênção e da noite da bênção. Nós estamos experimentando mover sobrenaturais de Deus, tanto na tarde da bênção como na noite da bênção. E eu venho convidar a igreja. Venha participar conosco.